Mas do outro lado, seu Jair, tem jogador criado aqui que está feliz e que está mandando um recado. Pérex de Souza, quem é? Pois é, seu Jair Bala, olha só, veio o Fluminense jogar aqui contra o Atlético. E olha, quem fez um dos gols da vitória em cima do Galo aqui na Independência, o Richarlison, que você tanto elogia. Está vendo? O mestre está te vendo lá. Um grande abraço aí para o Jair Bala, que é um grande ídolo do Coelhão. Fico feliz. Estava voltando a marcar na Independência, onde fui criado pela América. Sou totalmente grato à América por me revelar, por me fazer um grande jogador. Então agora é continuar focado, tem muito campeonato pela frente ainda. E como é que está a sua vida lá, né? Sai do América, agora está no Rio de Janeiro, cara. Não, minha vida tranquila, continuo focado, do mesmo jeito que eu era aqui no IBH, continuo lá no Rio. Mas é isso aí, é continuar trabalhando e não conquistei nada ainda. No Rio você não tem o Jair Bala para falar o que falava para você, né? Mas lá também levei meu pai para lá, estou com os meus irmãos e estou totalmente focado. Aqui tinha o Jair Bala, tinha o próprio Mancino, o Leandro Guerreiro também. Mas é continuar trabalhando, como eu falei, e continuar focado. Família é tudo, né? Está junto, está em Coelho, que é o mais importante. É o mais importante, desde quando eu comecei aqui na América eu falava que meu sonho era conseguir a casa com meus pais, levar eles para morar comigo e hoje graças a Deus consegui. Um grande abraço aí para o Jair Bala. Rapaz, até me emocionou no Ceará Verde com esse rapaz. A humildade dele, é meu conterrâneo, de estado, né? E pela ascensão dele. A gente sabia que ia dar nisso. Um menino humilde, jogando a bola que ele joga, que está jogando, tenho certeza que logo, logo estará na seleção brasileira. A principal, né? Porque a Sub-20, ele já está mal. Já dá show. Dá show na Sub-20. Então, eu tenho certeza. Michalas, parabéns, felicidade. E teve a humildade de ir lá no Ceará do América, onde ele começou. Isso é muito importante. E pensou na família, na fala dele. E a família dele, que ele sempre falou. Aliás, ele falou comigo que ia conseguir, que ia arrumar uma casa para os pais dele. E ia arrumar... Isso é cabeça boa, né, senhor Jair? Que tem jogador que vai no carrão, né? Que vai celular último tipo. Só roupa estremada. Não tem todo o direito de fazer isso. Mas, às vezes, tem uns que esquecem a família. Justamente. Primeiramente, a família. É isso aí. E ele, a sua humildade vai longe. E se vier alguém de fora, ainda tem um cascai ainda para... Ah, tem um cascai ali para nós. Vamos falar de cascai.